A minha pergunta era justamente sobre um cálculo que o senhor apresenta com alguma regularidade, que foi objeto de um artigo na semana passada do economista Alexandre Schwartz. Desculpa. O senhor gostou. Boa. Então vai ser boa a resposta. Estou ansiosa. Ele diz que o senhor mente quando diz que metade do gasto público do governo vai com o pagamento de serviço da dívida. Diz que o senhor mistura alhos e bugalhos e termina esse artigo perguntando se o senhor faz por má fé ou por ignorância. Eu aproveito que o senhor está aqui para perguntar o que o senhor achou do cálculo que ele faz e como o senhor responderia a esse questionamento dele. Essas questões são de matéria de fato. Não comporta esse tipo de discussão, muito menos esse tipo de agressividade. Sabe? Ou é verdade ou não é verdade que 50% do orçamento brasileiro em números redondos é gasto financeiro ou não é verdade. Simples assim. Como é que a gente apura isso? Entra no site do Secretaria Nacional do Tesouro. Ele diz que o senhor está considerando amortizações para fins que não podem ser considerados. Orçamento é uma lei, antigamente chamada lei de meios, que fala de todas as receitas e fala de todas as despesas. Qualquer jejuno que não esteja a serviço da plutocracia, do baronato, associado à cobiça internacional, que é quem está querendo fraudar a eleição no Brasil desde sempre, qualquer jejuno, qualquer boboca, sabe, porque é muito simples, vai na Secretaria do Tesouro Nacional, www.stn.gov.br, não sei das quantas, vê lá, e está lá dito. Simples assim. 50% do orçamento brasileiro, mais um tiquinho, despesas financeiras, juros e rolagem de dívida. Os outros 50%, mais de 60%, previdência social e o resto que sobra é eles meteram a PEC 95, educação, saúde, segurança, porto, aeroporto, estrada, ciência, tecnologia, cultura, etc. Ou isto é verdade ou não é verdade. E cabe, evidentemente, ele é alugado, mediocrérrimo, é alugado pela banca. E eu sou um possível presidente da república. Quem deve mediar esta discussão, chamar o outro de mentiroso, é a mídia. Façam isso aqui amanhã. E eu sou um possível presidente da república. Porque é muito simples. Vai na Secretaria do Tesouro Nacional, www.stn.gov.br, não sei das quantas, vê lá, e está lá dito. Simples assim. 50% do orçamento brasileiro, mais um tiquinho, despesas financeiras, juros e rolagem de dívida. 50% do orçamento brasileiro, mais um tiquinho, despesas financeiras, juros e rolagem de dívida. Música 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 Música